Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um VEDA, vídeo todos os dias em abril. Bom, hoje vamos falar sobre alguns motivos do porquê você deve fazer o intercâmbio cultural. Quem me conhece sabe muito bem que eu sou a maior defensora de fazer o intercâmbio. Por quê? Porque eu já passei por essa experiência e eu sei quão maravilhosa é, quão maravilhosa foi e quão maravilhosa ainda continua sendo, que ainda me considero em um intercâmbio, porque ainda moro fora, né? Bom, eu vou falar sete motivos do porquê eu acho que é importante você fazer um intercâmbio cultural. Tá preparado? Então vamos lá. O primeiro motivo, porque você vai aprender um novo idioma, tá? Ou você vai aprender o idioma, ou então você vai aperfeiçoar o seu idioma, de qualquer maneira você vai estar lá para falar um idioma novo. Então você vai estar todos os dias falando uma nova língua e com isso você vai ganhando mais experiência, mais segurança com a língua. E é muito fácil, daqui a algum tempinho, você estar fluente, o que é muito bom para você, tanto em termos de viajar, quanto em termos pessoais e principalmente em termos profissionais. Porque todo mundo sabe que hoje em dia, inglês principalmente, não é nenhum diferencial. É uma obrigação saber falar inglês e saber falar inglês bem. Porque é muito fácil encontrar pessoas que falam inglês. Então se você não falar um inglês bem, é muito difícil você se destacar. E eu não falo não só isso com o inglês, por mais que você vá fazer em intercâmbio para poder aprender outras línguas também, ou espanhol, mandarim, o francês, o alemão. Tudo isso é importante porque é uma coisa a mais, é um plus a mais. E eu acho que quanto mais língua você falar, é mais importante para você em termos profissionais, tá bom? O segundo é que você vai ganhar muito mais confiança e independência, né? Você vai estar morando sozinho, então você vai ter que resolver os seus problemas sozinho. E muitas vezes a gente pensa que a gente não é capaz de muita coisa. Mas sim, quando nós passamos por certas adversidades que nós temos que passar sozinho, não tem nenhum familiar para te ajudar, aí nós vemos o quão independente, o quão forte nós somos. E isso eu acho que para qualquer ser humano é muito importante. Então no intercâmbio, sem dúvida nenhuma, você vai ganhar muito mais confiança e muito mais independência porque você vai estar vivendo uma experiência sozinho. O terceiro motivo é que você vai melhorar o seu currículo, gente. Vai melhorar o seu currículo. Tem hoje em dia no currículo que tem uma experiência no exterior e com a prova viva da língua e da fluência que você tem, as suas chances de conseguir uma vaga naquela tão sonhada empresa vai ser muito maior. Até porque as empresas sabem que pessoas que já moraram fora, pensam um pouquinho fora da caixa, sabe? Tem muito mais experiência, tem a mente muito mais aberta, conheceram muito mais pessoas, muito mais culturas, tem muito mais experiência, né? Então hoje em dia, realmente ter um intercâmbio, ter feito um intercâmbio faz toda a diferença na hora de você conseguir um ótimo trabalho. O quarto motivo, gente, que você vai ampliar os seus horizontes. Você vai ver tudo muito mais longe, muito mais diferente, com uma visão muito mais diferente. Você vai conhecer novas pessoas, novas culturas. Você vai ter a oportunidade de provar novas comidas, ver outras arquiteturas que, por exemplo, não tem no Brasil. Você vai poder conversar com pessoas com experiências e com vivências diferentes da sua. Então isso vai te trazendo muito mais conteúdo, né? Muito mais vivência, muito mais experiência. Então conhecer outras pessoas, conhecer outras culturas, eu acho que é uma das coisas mais importantes do intercâmbio. Mais desafiadores e mais gostosas, né? De realmente ver que existe um mundo à parte do seu mundo, né? Que existe um mundo completamente diferente daquela sua realidade que você vivia lá no Brasil. Então eu acho que essa experiência mesmo do novo e de conhecer pessoas novas, de conhecer cultura nova, é um mega plus, assim, de quem faz o intercâmbio. Realmente você tem uma visão, você tem um conhecimento de mundo muito mais diferenciado. Depois, gente, você vai aprender a lidar com a distância, com a saudade, com as adversidades. Por quê? Você vai estar a quilômetros e quilômetros e quilômetros de distância da sua família, dos seus amigos, né? Então você vai ter que aprender a lidar com essa carga emocional diferente. Porque quando você tiver algum problema, quando você estiver mais triste, estiver mais debilitado, tudo bem, você vai ter o telefone, você vai ter o WhatsApp, você vai ter o Skype pra falar, mas é diferente, você não vai ter aquele abraço da sua mãe, aquele carinho no rosto da sua melhor amiga. É diferente, então você vai aprender a lidar com isso. Você vai saber que, por aquele momento, você vai precisar lidar com os seus sentimentos, claro que não sozinho, mas de uma maneira diferente, né? Então, aprender a lidar com a saudade, aprender a lidar com a distância, eu também acho algo muito importante, né? Porque a gente não vive sem... infelizmente, né? A gente não tem as pessoas que a gente ama pra sempre. Eu acho importante também a gente aprender a conviver com isso, a saber lidar com essa distância, saber administrar essa distância, saber administrar a saudade também, né? É saudável também. Claro que você não vai se distanciar completamente, eu digo, nem pela internet, claro que não. Você ainda vai continuar falando com seus familiares, com seus amigos, mas de uma maneira diferente, você vai conseguir administrar essa distância, administrar essa saudade. Então, essa também é uma nova experiência que você vai adquirir aí no intercâmbio. E por último, gente, você vai adquirir muita, muita experiência, muita experiência em todas as áreas possíveis e imagináveis. Se você voltar, né, ou quando você voltar pro Brasil, você vai ter mil histórias pra contar, mil experiências pra contar de lugares que você foi, e de comidas que você comeu, de pessoas que você conheceu, né? E das escolas que você estudou, dos trabalhos que você teve. Então, você vai voltar com a mala não só cheia de coisas que você comprou, principalmente na Primark, mas cheio de histórias pra contar, cheio de experiências pra contar também. A experiência do intercâmbio é uma experiência única. E eu posso dizer, né, porque eu tive dois anos e meio numa experiência de intercâmbio completamente diferente da vida que eu tenho hoje, né? E eu vejo o quanto eu aproveitei, o quão bom foi essa experiência pra mim, né? E eu sou muito grata a Deus, principalmente, e a mim também, por ter me dado essa oportunidade, ter vivido essa experiência do intercâmbio. Que, na minha opinião, é uma das melhores experiências. E com certeza foi a melhor experiência da minha vida. E é isso, gente. Isso aí é alguns motivos porque eu acho que, com certeza, você deve fazer aí um intercâmbio cultural. Um grande beijo pra vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Já deixe seu joinha, seu comentário aqui embaixo, que é sempre muito importante. Um grande beijo no seu coração. Até a próxima. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém